Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas Neus. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro Neus. Se inscrevam no canal. Duas escolas em Belfort Roxo são alvo de tiros e uma pessoa fica ferida. Pedestre estava em frente à escola municipal Padre Ramon quando foi atingido. A menos de 600 metros dali, o refeitório do Colégio Estadual Marcelio Dias, em Parque dos Califas, foi alvejado. Tiroteios registrados em pelo menos três comunidades de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, assustaram moradores, nesta quarta-feira. Um blindado foi atacado por criminosos armados após levar policiais para uma operação no complexo do Roseiral. Na ação, uma pessoa que passava pela rua Castro Alves foi baleada, em frente à escola municipal Padre Ramon. A menos de 600 metros dali, no Colégio Estadual Marcelio Dias, em Parque dos Califas, o refeitório foi atingido por balas perdidas. A vítima ferida na rua Castro Alves foi socorrida por populares ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A PM ressaltou que, durante as ações, não houve disparos por parte dos policiais militares. De acordo com o aplicativo de violência OTT, tiros foram registrados em Jardim Ideal, Complexo Roseiral e Jardim Glauser, em Belfort Roxo. O 39 Indicador Ordinal Masculino BPM, Belfort Roxo, também realiza operação na Comunidade da Guaxa, nesta quarta-feira. Até o momento, não há registro de presos ou apreensões. Ponto, se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam, passem nos canais parceiros.